Salve galera, salve galera, tudo beleza? Bava, Bava Gamer na área, isso mesmo galera, hoje aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera, hoje mais especificamente trazendo pra vocês mais um sorteio galera, hoje é o sorteio da novidade dos parceiros da Black Squad galera, chegou até nós as Partner Coins 3.0 galera, isso mesmo vou tá trazendo pra vocês o vídeo e tá trazendo pra vocês um sorteio de 10 chaves, recebi 10 chaves da parceria do Black Squad e vou tá fazendo o sorteio pra vocês em primeira mão, galera serão 3 dias até o sorteio, no sorteio galera vai vir nesse pack 3.0 vai vir uma K12GL Neon LED, a Type 95 Metal Gold galera, DSR, aquela cheia de florzinha pra quem não sabe, a verde Desertigo 50.50 Blue galera, top pra caralho, primeiro stamp aí pra vocês estarem jogando aí, muito insano galera Também a Bali Song Galaxy, que na minha opinião hoje é só perde pra Carambit Galaxy, das facas mais bonitas do jogo e com a animação mais bonita Também vamos ter no pack 3.0 a Helena B e mais as granadas que pra vocês não importa, pra vocês importam somente as armas, as facas e a personagem galera Lembrando, não sei se são 10, 20 dias, porque nós parceiros não recebemos uma dessas chaves pra estar ativando, então acabei não conseguindo gravar pra vocês o pack dentro do jogo Mas assim que puder, os ganhadores vão estar recebendo essas chaves e vão estar ativando Então galera, boa sorte pra todos, vou estar ensinando pra vocês como tá dando entrada no sorteio O sorteio é simples, fácil galera, aqui está o sorteio, já está correndo, eu queria gravar o sorteio correndo, são 3 dias Finalizando dia 10, a meia noite galera, então vocês vão ter 3 dias ainda pra estar se inscrevendo galera Galera, aqui estão as entradas, claro, aqui na descrição vocês podem estar dando entrada no Discord oficial da MTW Como vocês podem estar entrando aqui, eu também já sou membro Também vocês podem estar entrando lá no meu Discord oficial galera, ir para o site na mesma Aqui está o meu Discord oficial, são 330 membros oficiais Bava Gamer lá no Discord, bora aumentar esse número Galera, as entradas também aqui são, visitar o canal Bava Gamer, claro galera, se vocês puderem, quem está entrando aí Se inscrever no canal, está ajudando a nós crescer cada vez mais Pra quem sabe no futuro estar buscando algumas parcerias e estar trazendo sorteios pra vocês melhores né galera Pra quem não sabe, eu montei o meu PC e o meu PC Gamer atualmente está completo Claro, acabei quebrando um dos meus mouses, o DA 2016, acabei quebrando ele Mas tudo bem, estou com o meu Absus aqui V2, utilizando ele atualmente Vocês podem estar entrando aqui, vocês vão visitar o canal aqui Quem puder se inscrever, se inscreva no meu canal Hoje atualmente disponibilizamos de 3.981 inscritos no canal galera Agradeço a todos pela ajuda e pela força em todos os vídeos que vocês me ajudam galera Também vocês podem estar visitando o canal do Facebook A página oficial do Bava Gamer, curta, siga a nossa página Que assim que eu puder, estar trazendo pra vocês lives, entre outras Eu prometo, vou estar trazendo pra vocês sim Tem muita gente perguntando, Bava, põe câmera, não sei o que Galera, primeiramente, não vou pôr câmera até não ter internet Uma internet decente, pra estar trazendo live pra vocês E não vou gastar mais no PC, até eu conseguir uma parceria E os caras da parceria estarem me doando, me darem, me disponibilizando esta câmera E claro, vou ter que colocar umas iluminações Porque vocês sabem que tem que ter uma placa de captura também pra essa parte Porque senão vai acabar puxando memória no computador, é um pouco complicado Quem entende melhor já sabe o que eu tô falando Eu também não entendo muito, só falei porque eu sei que a placa de captura já dá uma grande ajuda Galera, querem estar concorrendo a essas 10 chaves O processo é simples, fácil O link vai estar nos comentários, fixado no vídeo E também na descrição do vídeo Querem concorrer, é simples e fácil Deem a entrada no link Se façam os procedimentos, querem entrar nos discords oficiais da MTW e o meu discord Entrem lá e boa sorte a todos Bom final de semana Fui até a próxima Tchau 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 Tchau